No Hospital Carlos Maciere, em São Luís, funciona o processo de captação de órgãos para doação. Em julho deste ano, o Estado chegou à marca de 57 transplantes realizados em um único mês, um número histórico. Em julho agora, nós temos muitos motivos para celebrar. A gente comemora o primeiro ano dessa nova gestão da Central Estadual de Transplantes do Estado do Maranhão, com apoio da SES, e celebra também o mês com os melhores resultados em relação à doação e realização de transplantes do Estado ao longo desses 22 anos, quase 22 anos de Central de Transplantes de histórico no Maranhão. O bom resultado vem de um trabalho estratégico e de parcerias. A arma de estratégia que foi implementada para nós termos esses resultados de tanto sucesso, agora em julho e ao longo do último ano para cá, foi o plano de aceleração de transplantes, que foi desenvolvido pela equipe aqui do Maranhão, junto com o apoio da SES, em parceria com os hospitais estratégicos, sobretudo o Hospital Universitário Presidente Dutra, que é o Centro Transplantador SUS aqui do Maranhão. Então, graças a esse plano de gestão aplicada e as parcerias estratégicas, nós conseguimos aumentar em mais de 95% o número de transplantes de córnea, mais de 125% o número de transplantes de órgão e mais de 300% o número de comissões intrahospitalares para a doação de órgãos e tecidos para transplantes. Na rede pública do Maranhão, apenas o hospital universitário é habilitado e credenciado pelo Ministério da Saúde para realizar o transplante de órgãos e tecidos. Para se ter uma ideia do salto no número de transplantes de órgãos feitos aqui no Maranhão, até 2023 a média mensal era de um procedimento. De 2023 para cá, o número subiu para quatro. E em julho, o Estado alcançou o número recorde de sete transplantes de órgãos realizados aqui. O caminho do transplante obedece a uma lista nacional. Uma vez que você é listado para receber um órgão, um tecido para transplante, você é avaliado pela equipe, recebendo a indicação de transplante, você entra na lista estadual. Quando existe uma doação dentro daquele Estado, esse órgão é priorizado para as pessoas que são da fila daquele Estado. Mas, ao mesmo tempo, o SNT, que é o Sistema Nacional de Transplantes, ele integra todas as listas de todos os Estados. Então, se tem um órgão em algum Estado próximo que não vai ser utilizado, ele vai para essa fila do Estado mais próximo e acaba beneficiando. Foi o que aconteceu com quatro dos onze órgãos captados no Maranhão. Eles seguiram para Estados como Ceará e Rio Grande do Sul. Os outros sete foram transplantados no Hospital Universitário da UFIMA, Unidade Presidente Dutra. Além dos órgãos, houve transplante de 50 córneas, 40 captadas no Maranhão e 10 vindas de outros Estados. Sinalizar em documentos que é doador de órgãos já não é suficiente. A decisão passa pela família do provável doador. Daí a importância de campanhas de conscientização e sensibilização. A doação de órgãos é a esperança que muita gente precisa para viver. A doação depende exclusivamente da família. Por isso que a gente coloca todos os nossos esforços de campanha para sensibilizar, para informar os familiares. No final das contas, ele que decide. Obviamente, quando você tem uma conversa aberta em casa e se declara doador para a sua família, isso facilita a tomada de decisão no momento que já é muito difícil. Então, a gente sempre incentiva e pede que, se você é doador, se você tem essa intenção de ajudar a salvar outras vidas, tenha esse ato de amor, de generosidade dentro de você, que converse com seus familiares, converse sobre isso em casa, para que, eventualmente, caso aconteça algum dia, você tenha a possibilidade de ter sua vontade realizada. Obrigado.